Oi pessoal, neste tutorial eu quero mostrar para vocês como que se utiliza o software OBS Studio. Para fazer a instalação deste programa no seu computador, você deve acessar o seguinte endereço eletrônico, obsproject.com, e seguir as orientações de download do instalador e as orientações de instalação. Esta é a interface inicial do OBS Studio. No seu primeiro acesso, você deve fazer algumas configurações iniciais. Então, aqui nos menus no canto inferior direito, você deve clicar em configurações. Há uma série de opções que podem ser alteradas. Aqui para a gente, eu vou mostrar somente a mais importante, que são as configurações de saída, onde você vai selecionar a pasta de destino dos seus vídeos, assim como a qualidade do arquivo de vídeo que você deseja gravar. Clique em saída. E aqui na aba de gravação, você pode selecionar uma pasta de destino no campo caminho de gravação. Você também pode selecionar a qualidade do vídeo que vai ser gravado, aqui na opção qualidade de gravação. Então, clicando aqui neste campo de seleção, a gente tem as opções de alta, média e baixa qualidade. Uma outra opção é o formato do vídeo que vai ser gerado. Então, aqui a gente tem diferentes mídias. É sugerido que a gente sempre salve os nossos vídeos em MP4, uma vez que o Moodle tem já uma aderência a esse formato. Finalizado, então, baixa fechar esta caixa de diálogo e clicar em salvar alterações. A criação de vídeo-aulas dentro do OBS Studio consiste em você criar diferentes cenas e em cada cena você pode colocar diferentes recursos. Para criar uma cena dentro do OBS Studio, a gente deve vir aqui no menu inferior esquerdo, no campo cenas, e clicar no botão de mais, que consiste em adicionar uma nova cena. A gente pode colocar um nome para esta cena, como por exemplo, o vídeo-aula, e clicar em ok. Uma vez criada a cena, a gente agora deve adicionar os elementos que irão compor esta cena. Para fazer esta adição, a gente deve vir aqui nesta caixa de fontes, também aqui na parte inferior da tela, e clicar no botão mais. Uma série de recursos podem ser adicionados, como captura de tela, de uma janela, captura de vídeo e captura de áudio. Eu vou colocar uma cena inicial que vai ser somente a captura da minha webcam, que pode ser uma cena de boas-vindas para introduzir um conceito. Vou colocar uma cena intermediária, onde eu vou colocar uma apresentação de slides, e vou adicionar também a minha webcam nesta cena. E uma terceira cena que vai ser uma página de internet. Então vamos começar a criar os recursos dentro das cenas. Então eu preciso ter aqui no campo de cenas, três cenas criadas. Eu já tenho duas, cena, vídeo-aula, e vou criar mais uma. Na primeira cena, então, eu vou colocar somente a captura da minha webcam. Clico em mais, e clico em dispositivo de captura de vídeo. Clico em criar nova, e venho em ok. Ele vai reconhecer a webcam do meu computador, e caso você esteja utilizando uma câmera externa, você pode selecionar o dispositivo aqui a partir desse campo dispositivo nessa caixa de diálogo. Selecionado o dispositivo, você vai clicar então em ok. Então ele já colocou aqui no campo de prévia a minha webcam, e aqui na parte de programa, eu tenho já a minha visualização de como que vai ficar o resultado final. Então no campo prévia, eu posso alterar a localização, de onde eu vou ter a posição dessa minha captura de tela, bem como alterar o tamanho, então eu posso ampliar ou diminuir. Vamos criar uma segunda cena que vai consistir em apresentação de slides, e eu vou aparecer no campo com a minha webcam. Então eu vou trocar aqui no campo cena para cena videoaula. Vejam que aqui a prévia ficou sem nada, porque eu não tenho nenhum elemento adicionado. Aqui, pessoal, é importante que a gente primeiro abra a nossa apresentação de PowerPoint. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui uma apresentação de uma aula qualquer, e eu vou colocar ela já em modo apresentação. Retorno para o OBS Studio, deixando lá em modo apresentação, sem alterar isso, e aqui no botão de adicionar, eu não vou colocar a apresentação de slides, e sim eu vou colocar captura de janela. Então, clico na opção captura de janela, criar nova, ok. E aqui na janela, então, eu vou selecionar entre todas as janelas que eu tenho aberto, eu vou colocar, então, a minha apresentação de slides. E aqui no método de captura, onde está automático, eu devo vir e selecionar do Windows Graphic Capture. Pronto, ele já colocou, então, a minha apresentação de slides no modo apresentação. Dou um ok. Aqui, então, na minha prévia, eu vejo a minha apresentação de slides, né, eu posso mover ela para a esquerda e para a direita, posso reduzir o tamanho, enfim, eu posso fazer uma série de alterações que eu desejar. Então, agora eu quero adicionar aqui a minha webcam. Então, aqui, pessoal, tem um pequeno detalhe, ó, se eu vir aqui em adicionar e botar para colocar a minha captura de vídeo, e colocar uma captura de vídeo 2, ok, vejam que ele não vai reconhecer a minha webcam novamente, uma vez que a minha webcam já está sendo utilizada na cena anterior. Então, eu não consigo colocar o mesmo dispositivo de captura de vídeo 2 vezes em cenas diferentes. Para eu poder, então, colocar a minha webcam aqui de qualquer forma, eu devo vir e colocar adicionar, e eu vou colocar, então, uma cena. Na cena, então, eu vou selecionar aquela onde eu tenho a minha webcam ativa, dou um ok, e aí eu vejo, então, de novamente a minha captura da webcam, que diz respeito à cena que ela foi anexada. Então, aqui eu posso fazer a edição, mudar o tamanho e mudar a posição. A terceira cena da nossa videoaula vai ser, então, uma página da internet. E eu venho aqui em adicionar e vou clicar em captura de janela. Vou em criar nova, ok. E aqui ele já selecionou a janela do Google Chrome. Caso não tenha sido selecionada, basta localizá-la aqui no campo janela. Campo de captura automático e dou em ok. Pronto. Essa é a minha página da internet e já está sendo visualizada. Uma vez que você organizou as diferentes cenas, agora a gente está pronto para iniciar a gravação. Eu vou clicar aqui em transição para aparecer a minha primeira cena da minha videoaula. E aqui na parte inferior direita eu vou clicar em iniciar gravação. A gravação já foi iniciada. A gente pode acompanhar aqui o símbolo de REC, o tempo total da gravação. Eu posso acompanhar aqui embaixo. E essa minha captura já está sendo realizada. Tudo que está indo para o vídeo aparece nessa janela aqui de programa. Então eu posso dar umas boas-vindas, introduzir a minha aula. Clico em transição para trocar de cena. Então agora eu venho slide e minha captura de tela. Nesse momento eu não consigo passar os slides dentro do OBS. Então eu tenho que trocar de janela e ir para a minha janela de apresentação. Fazendo então a passagem dos slides e todas as explicações. Quando eu quiser, por exemplo, ir para uma outra cena, que pode ser a página da internet, eu tenho que voltar aqui para o OBS, selecionar a cena aqui embaixo, página web, e clicar em transição. Pronto, agora a minha página web é que está sendo mostrada dentro da minha gravação. Isso você pode navegar de acordo com como você quiser. Então eu posso mostrar a página web e depois voltar somente para a minha webcam clicando em transição. Então sempre lembrar de selecionar qual é a cena que você deseja colocar na gravação. e para ela entrar efetivamente, você deve clicar em transição. Finalizada a gravação, basta a gente então vir aqui no menu inferior direito e clicar em parar gravação. A gravação foi parada e o vídeo foi automaticamente salvo na pasta de destino que você indicou no modo de configuração do programa. Sous-titrage ST' 501